Três em cada quatro empresas no mundo têm dificuldade para encontrar profissionais qualificados para as vagas de trabalho. No Brasil, a situação é ainda pior. 81% dos empregadores não encontram talentos. Para falar de uma pesquisa e analisar esses dados, o senhor recebeu agora a Ana Paula Prado, CEO do InfoJobs, que é a plataforma de oportunidades profissionais e talentos. Oi, Ana Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, bom dia, tudo bem? Ótimo, Ana Paula, essa pesquisa deve ter levantado as causas, quais são? Isso nunca aconteceu, né? É, na verdade, nós estamos em um crescimento faz um tempo já, né? Em 2019, nós crescemos para 52%, em 2021, 71%, em 2022, 81% e agora nós caímos um pouquinho. No ano 2023, nós estamos com uma escassez aí de talentos no Brasil de 80%, mas de fato assusta, né? Assusta porque a gente olha sempre, né? Quais são os dados que nós temos de vagas dentro do nosso mercado e também o volume de desempregados que nós temos no nosso país. Pois é, e o que está acontecendo? Quais são as causas desse crescimento? Então, a gente percebe que as principais causas estão relacionadas ao desenvolvimento desses profissionais, né? Então, a gente não consegue encontrar aí os profissionais qualificados, né? Dentro das qualificações que nós acreditamos, para que eles ocupem essas cadeiras, né? Então, a qualificação hoje, ela de fato acaba sendo uma vilã aí para a contratação desses profissionais. Além disso, a gente tem algumas outras causas, né? Então, pós-pandemia, por exemplo, a gente percebe que os profissionais estão migrando de áreas, então isso também a gente acaba percebendo. E também, eles exigem mais flexibilidade, né? Então, a relação que nós temos com o emprego mudou bastante depois de pandemia, né? E também isso afeta ali na dificuldade de contratação. E aí, quais são as consequências? E daí, o que a gente tem que pensar é o que a gente tem que fazer, né? Então, a consequência é, de fato, esse gap. Nós estamos com dificuldade de contratar. Quatro em cada cinco empregadores têm dificuldade de contratar no Brasil. E daí, a gente tem que pensar como é que a gente faz para fazer isso, né? E o que a gente tem vendo, tem visto, né? Nós temos visto aí os empregadores pensando no desenvolvimento desses colaboradores. Então, como é que eu faço para desenvolver essas pessoas, para ocuparem as cadeiras que eu não encontro no mercado, né? Então, poxa, eu não tenho ninguém para encontrar ali que já esteja desenvolvido, mas eu posso desenvolver os colaboradores que estão comigo, né? Que já estão comprados com a minha empresa, que já estão performando, enfim. Ou eu posso até trazer do mercado alguém que não esteja qualificado e eu posso qualificar esse novo profissional, né? Esse novo colaborador da minha empresa, né? Então, isso também tem acontecido. E as empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia, né, Sebastião? Então, isso acontece também. Então, o investimento em tecnologia acaba ajudando muito. Eu tenho que ter a minha oportunidade, né? Em todos os lugares. Então, deixar isso muito claro que eu estou contratando, que eu tenho essa deficiência de colaboradores, né? Deixar isso bem evidente no mercado de trabalho. E eu vejo também que algumas empresas acabam migrando para uma mão de obra temporária, né? Então, o fato de você não conseguir ali contratar, você acaba migrando para uma mão de obra temporária, né? Então, o que a gente tem que fazer é acabar oferecendo mais flexibilidade. Esse acaba sendo um caminho bastante positivo, que é o que os profissionais estão exigindo, né? Então, como é que a gente pode oferecer mais flexibilidade de tempo, flexibilidade de local de trabalho, né? Para a gente pensar em atração desses colaboradores, né? Formato de trabalho também, né? Formato de trabalho é um tema bastante polêmico. É um tema que muitos colaboradores exigem o 100% de home office. A gente sabe que tem determinadas áreas que têm essa exigência, né? Não só áreas, mas a gente vê perfis mesmo, né? De profissionais exigindo esse formato, né? Então, a gente percebe também nas tarefas, enfim. Então, nós vamos nos adaptando, né, Sebastião? Para conseguir atrair e conseguir fazer com que esses profissionais se desenvolvam dentro da nossa empresa para que eles não saiam, né? Porque tem uma questão. É difícil contratar, né? E a retenção também é um desafio, né? Então, você tem que contratar e depois você tem que reter aquele colaborador. É, preciso valorizar talentos, né, Ana Paula? Talvez nunca tenhamos discutido esse ativo com tanta importância como é preciso agora, o ativo pessoas, né? E a gente está aprendendo junto mesmo. É uma revolução que a gente está vivendo, uma transformação também do consumidor. E eu acho que aí das empresas também. Se falta a qualificação, talvez, mas tem que ter essa flexibilidade, como você disse. Só para a gente concluir. Exato. Mas tem segmento onde essa situação exija mais atenção agora, Ana Paula? A gente sabe que acaba tendo algumas áreas que têm uma demanda maior por talentos, né? Então, TI, por exemplo, é a principal área, né? Uma área que a gente vê já há bastante tempo aí com uma grande demanda. Daí a gente tem o front office também, em segundo lugar. Depois, vendas e marketing, administração e suporte de escritório, né? Então, essas são as quatro áreas, talvez, que tenham um maior volume de vagas, né? Ou seja, tem maior demanda por talentos e essas empresas não conseguem contratar. Tem uma dificuldade de contratação. Ótimo, mas é um... Mas você trouxe algo... Desculpa, Sebastião. Diga, diga, por favor. Não, você trouxe algo super importante, que é isso, né? A gente sabe que as pessoas estão no centro das empresas, né? Talvez a gente nunca tinha tido esse olhar. E agora, mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso e pensar como nós vamos fazer para atrair e reter essas pessoas. Ótimo, bom para todo mundo, para a saúde mental, profissional, para a economia. Ana Paula, um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso cada vez mais no seu trabalho, ainda que eu jovem. Obrigada, obrigada, Sebastião. Até mais. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.